Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre Oliveira, diretor da Construtora União. Quero agradecer por você estar aqui assistindo esse vídeo tentando entender melhor sobre a Construtora União. Uma junção de engenharia, arquitetura, financiamento habitacional, marketing e execução de obra. A Construtora União chegou a 36 municípios sozinha, sem nenhum tipo de parceiro. Depois disso, entendeu que para crescer precisava franquear e fez a sua franquia junto com a empresa RZD. Hoje formatada, a Construtora União já tem 13 franquias. No momento em que a pessoa interessa por comprar uma franquia da Construtora União, ela pode acessar o nosso site que é o www.franquiasunião.com e entender sobre as nossas duas opções, a franquia prêmio ou a franquia master. A franquia prêmio, que é uma franquia municipal, que a gente tem a partir de R$ 64.990. Tudo isso vai depender também da distância da nossa matriz, que é em São José do Rio Preto, e do número de habitantes. Esse valor é até 100 mil habitantes no nosso raio do estado de São Paulo. Para outros, a gente tem que sentar junto e conversar para a gente poder chegar numa equação de entendimento. Quando você assume uma franquia da Construtora União, você tem um respaldo completo. Seu time vem para ficar aqui uma semana, ou os profissionais principais da empresa, faz uma leitura, uma imersão do que é o nosso trabalho. Cria-se vídeos, imagens, tudo que vai ser necessário para você começar a trabalhar e começar a andar aí na sua região. Depois disso também é feito um levantamento do local e do ambiente que vai ser feito, a empresa e as distribuições que são necessárias. Os seus consultores de negócios também vão ser trabalhados e treinados presencialmente pela nossa equipe, que fará aí uma imersão na sua cidade de uma semana. Depois disso, a gente já inaugurado, começa a prospectar clientes através da internet. Com uma equipe de marketing na qual a gente faz os impulsionamentos, já vai ser desenvolvido todas as mídias sociais para que você possa ter cliente e receber esses clientes e atendê-los. Já com o script, com treinamento, a Construtora União também faz as mídias sociais e coloca lá as vagas para consultores de negócios. Esses consultores de negócios são treinados nessa uma semana que a gente vai estar aí para que eles possam evoluir no atendimento. Já existe um script e um canal onde explica todo esse processo para você e para os seus consultores de negócios. Toda a nossa equipe faz um molde para que a empresa consiga colocar cada um no seu devido lugar e começar a operar e funcionar. As execuções de obras, a Construtora União tem muitos parceiros em todo o território nacional para pegar essas obras que vocês vão vender, terceirizadas. Mas, 90% das pessoas que compram a nossa franquia são engenheiros arquitetos e querem executar essas construções. Então, essas construções, no momento que elas são financiadas pela Caixa, 20% geralmente é a entrada do cliente, no mínimo, né? Então, você vai poder começar com esses 20% que o cliente vai dar ou com o recurso que você já tem ou, quando você não tem essa possibilidade, você pode terceirizar para uma empresa parceira da Construtora União. Além de receber uma plataforma onde tem todos os nossos setores aqui na Construtora para o seu time receber respaldo de cada setor que ele estiver utilizando naquele momento, a Construtora União, nessa plataforma, dá a possibilidade do seu cliente financiar o carro para dar de entrada, financiar um veículo da mãe para poder tirar o dinheiro e te dar a entrada. Com todo esse escopo, nós vamos dar assessoria de treinamento para os setores, tanto para os consultores de negócio, como para desenvolvimento e execução de obra ou para terceirização das obras, tá? E, além disso, também a equipe de marketing vai cuidar do processo da página para estar sempre lá, ter entrega de chaves, natura de contrato, depoimento, todos os banners do dia, te dando todas as possibilidades de visibilidade. Com bastante entrega de chaves, natura de contrato, nós somos uma máquina de vender franquia com inúmeras pessoas procurando no país. A modalidade de terra de construção cresceu muito, nós somos pioneiros e somos uma empresa mais qualificada para que você possa ter um bom trabalho aí na sua região. Vale ressaltar também que a gente já apanhou muito, então todos os percursos, todos os detalhes, inclusive a pandemia, já foram pensados e está no nosso contrato com o melhor desenvolvimento para te dar segurança. Além disso, também a gente vai avaliar os candidatos devido ao número e o volume de entrada que esse candidato, por exemplo, pode pagar R$ 64 mil, vender uma casa no condomínio e pegar R$ 200 mil de entrada. Então, a gente vai avaliar o candidato para ver se ele tem o perfil, se ele é do nosso segmento para trabalhar junto com a gente. A Construtora União não promete nada, nós somos uma empresa que a gente só acredita em trabalho. Então, se você quer trabalhar, se você tem interesse de vencer na vida, aqui você vai encontrar trabalho, trabalho, trabalho e mais trabalho. E com certeza, quem trabalha muito, ganha-se muito. Todos os itens que vai na casa é distribuído em nove modelos de acabamento. Esses nove modelos de acabamento tem nome, prêmio, gold, master, elite, cada um atende uma faixa de renda, né? Cada um atende um tipo de cliente. Lá tem todas as distribuições, lá tem o preço do piso, quantos pontos de tomada. Então, o cliente não vai ficar no disco me disse. Além disso, também a gente pensou uma margem de lucro para cada metro quadrado. Tem metro quadrado que vai dar mil, tem metro quadrado que vai dar setecentos. Mas vamos fazer um cálculo do metro quadrado mais barato? Você vai ganhar R$ 250, terceiros anos, sem precisar fazer a obra, você ganha R$ 250 por metro quadrado livre. Livre fora funcionário, desculpa, livre já descontando funcionário, mas você teria energia, água, luz, telefone e aluguel. R$ 250 por metro quadrado sobra. Pensando numa casa mínima de 50 metros quadrados, você ganha R$ 12.500. No momento em que o cliente assina com você, ele paga uma documentação, R$ 4.500 desse valor fica com você. R$ 3.500 é livre. Então, você vai ter aí R$ 3.500 mais esses R$ 12.500, tá? Então, só em torno de R$ 16.000 aí de lucro por casa. Se você vender duas casas, dá R$ 34.000. É ideal para engenheiros, para arquitetos, pessoas que estão só fazendo projeto. Vocês entenderam que as pessoas não buscam mais só o projeto do lugar. Elas querem tudo no único ambiente para a coisa fluir e funcionar rápido. Alexandre, mas quem vai ajudar a cuidar da escolha do lote? As equipes ou os corretores ou até mesmo as empresas parceiras vão adorar ver você fazendo tendo condição que elas recebem o lote à vista. Então, você vai poder intermediar com loteadoras e ganhar em cima disso. A Constituição União não ganha um centavo sobre o lote, tá? Então, o nosso franqueado pode cobrar R$ 5.000, R$ 10.000 a mais sobre o lote. Isso você vai ter uma demanda interessante de pessoas querendo passar os lotes para vocês venderem ou até mesmo as incorporadoras da cidade. Você vai atender muitos clientes que já tem o lote, porque ele paga GPM, NCC, o lote não para de subir e ele vai querer quitar o lote. Então, essa é uma possibilidade de você resolver o problema dele, para ele cair com juros mais barato. Além de treinamento para atender cliente com menos entrada, a Constituição União te dá assessoria também de um ponto importante. Conforme você vai crescendo, a gente vai alinhando para você o que você vai precisar colocar aí, para que você consiga ter velocidade de atendimento. A gente já tem franqueados que vendem mais de 110 casas por mês, as franquias vendem no mínimo 5 casas por mês e a gente sempre faz um cálculo mínimo de 2 casas te dando um lucro aí de R$ 30.000. Para você entender melhor, é bacana você visitar e conhecer a nossa empresa. Se faltar algum detalhe, a Constituição União também tem o nosso site ou os nossos profissionais que você pode estar tirando as suas dúvidas. O nosso suporte vai ser mensal, tá? Quando for presencial, mas vai ser semanal sobre videoconferência com cada setor que vai ser necessário colocar aí na sua empresa. Quanto eu gasto para abrir uma franquia dessa? Você vai gastar uns R$ 18.000 de imóveis e se você não engenharia arquiteto, você vai precisar contratar pelo menos um arquiteto para colocar aí. E os consultores de negócios, os corretores, eles ganham a partir do que eles vendem. Quanto se paga para um corretor de imóveis? Vai depender, tem regiões e regiões. Tem gente que trabalha para ganhar R$ 2.000 por venda de casa, tem gente que quer ganhar por metro quadrado, quer ganhar R$ 100 do metro quadrado, aí isso vai variar de acordo com a sua região, a gente precisa avaliar isso. Como é feito o preço do metro quadrado? Alexandre, eu moro aqui no Rio de Janeiro, como é que vocês calculam? A gente pega uma equipe, essa equipe desenvolve três tipos de tamanho de casa e cota todos os valores de todos os itens, incluindo a meia, o documentação, incluindo a caçamba, incluindo o poste, incluindo a sua ida, sua volta, sua alimentação e chega no preço do metro quadrado. Há variação de custo por região? Há variação de custo por região no metro quadrado. Há variação no lucro? Não, o lucro é calculado identicamente para todos os franqueados uniformemente. Mas as empresas que pegam as casas para fazer, quem são elas? São empresas parceiras da Construtora União ou empresas que podem surgir também, que vai buscar aí na sua empresa a possibilidade de trabalhar junto com você. Ah, mas eu quero começar terceirizando e depois eu quero começar fazendo. Tem possibilidade? Tem possibilidade, sim. Como funciona? Vocês têm assessoria para abrir o CNPJ necessário? A gente tem uma equipe que cuida da parte de fazer o CNPJ também necessário, com as formas necessárias que você vai precisar. Eu vou ter suporte para aprovar o meu crédito? Somos correspondente de caixa aqui, atendemos todo o território nacional e aprovamos o seu crédito muito rápido. Eu vou ter assessoria para fazer a PCI e a distribuição da casa, que é o item mais importante? Sim, você vai ter assessoria na PCI para desenvolver e dividir sua casa no maior número de medições para que você precise executar poucos metros e já receber um recurso. Ou seja, você vai ter possibilidade, às vezes, com 100 mil de começar 10 casas e receber a medição no baldrame. Quem entende sabe o que eu estou falando e quem não entende, a gente está aqui para poder explicar. Ah, outro detalhe importante, eu vou ter mídia para poder gravar entrega de chaves, natura de contrato, depoimento? Sim, você vai ter mídia, mas o modo longe, a empresa é longe, como eu vou fazer? Nós pagamos uma equipe só para ir gravar as entregas de chaves da sua região. O funcionamento é feito através do tráfico pago da Construtora União também. Quais são os custos que você tem adquirindo uma franquia? Você vai ter R$600,00 por mês de Marte e R$500,00 nesse sistema. São R$1.100,00 que você paga por mês. Quanto é o Royalty? Gente, o Royalty é a partir de R$120,00 por metro quadrado. Então, vou dar um exemplo. No metro quadrado aqui, que custa R$2.400,00, tira R$120,00 para pagar o Royalty. Então, sobra R$2.280,00. Se você tirar R$80,00 por metro quadrado, corretor, sobra R$2.200,00. Você terceiriza esse metro quadrado para você nem relar por R$1.900,00. Sobra R$300,00 por metro quadrado. Se você quiser fazer essa casa, ela gasta R$1.710,00 para ser executado. Se você quiser executar, você vai ganhar mais. Mas se você terceirizar, você vai ter mais tempo e com certeza também vai ter um bom lucro. Então, essas são as informações da Construtora União. Quero te agradecer. Estou à disposição. Qualquer dúvida que ficar, nós estamos aqui para poder tirar. Construtora União. Você sonha. Nós realizamos.